A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace. De olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens. Taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra copi barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Legenda Adriana Zanotto Santos FM A partir de agora, Entre Linhas. Apoio, Sicobi Unimais Metropolitana. Há 25 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Agora, 8 da manhã, 36 minutos. Bom dia pra você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, agora 37 minutos. Bom dia pra você que está conosco em 92,5 da Santos FM, na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos quatro cantos do planeta, via internet no santosfm.com.br. Também através do nosso aplicativo, disponível na Apple Store e na Google Play Store. Começando a edição desta segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Edição de número 1192 do Entre Linhas. E data em que o programa completa cinco anos no ar. Entre Linhas que você acompanha também com imagens, porque a nossa live já está no ar, em facebook.com.br, entrelinhas no rádio. Curta, compartilhe e mande a sua participação. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salvo e você pode assistir novamente, se assim o quiser. Da mesma forma, pela fanpage da Santos FM, facebook.com.br, santosfm. E com o link compartilhado mais tarde pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas no Facebook, no YouTube, a Boc News TV, e também no canal de áudio do Boc News, a versão em áudio do Entre Linhas, tá certo? Programa desta segunda-feira, que é um programa especial, por ser o de cinco anos, né? Nossa comemoração de cinco anos não é uma comemoração contida, sem bolo, sem festa, porque ainda estamos em meio à pandemia, mas trazendo um importante resultado das eleições municipais de ontem, não só aqui na cidade de Santos, mas em toda a Baixada Santista e no Brasil mostrando uma tendência muito interessante para os próximos anos. Uma reação de uma parcela da população que não estava satisfeita com o que estava havendo. Em outros lugares, uma confirmação da realização de um bom trabalho, enfim, e o surgimento de novas lideranças, novos nomes aí na política, não só aqui de Santos, mas de outras cidades da região. Na cidade de São Paulo a gente vai ter um inesperado segundo turno entre o Guilherme Boulos, do PSOL, e o Bruno Covas, do PSDB, enfim. E o grande derrotado destas eleições foi o bolsonarismo, né? O presidente da República apoiou 59 candidatos, entre prefeitos e vereadores, que ele citou nominalmente, né? Apenas nove deles obtiveram sucesso nestas eleições. Outros candidatos com viés mais de extrema-direita, e que não tinham um apoio declarado do presidente da República, também naufragaram nesta eleição. Por outro lado, a gente vê um crescimento grande do PSOL, que surge talvez como a nova opção para quem vota na esquerda, né? O PT ainda muito manchado pelas recentes acusações que ele enfrentou, enquanto foi governo, e o PSOL surgindo aí como alternativa para as pessoas que têm uma visão mais voltada para a esquerda. Então, a gente vai falar sobre tudo isso com o nosso especialista, que foi deslocado, aliás, foi de propósito, porque sexta é feriado, ele já na quinta dá aquela emendada, né? E aproveita para falar hoje, que é um dia voltado mais para os assuntos da política, o Fernando Chagas. Chagas, obrigado pela presença, bom dia. Olá, um abraço a todos, e em especial aos nossos ouvintes e internautas. Antes de mais nada, né? Parabéns pelos cinco anos. Exatamente. Como passa rápido, né? Pois é, né? Não é à toa que eu estou cheio de cabelos brancos. Mas estendo também os parabéns do programa para o Walter Suma, o Suma, até hoje eu não sei, reeleito no prefeito do Guarujá, o Ademário Silva, eleito em Cubatão, e aqui em Santos, a eleição do Rogério Santos. Uma eleição extremamente difícil, com 16 candidatos, Rogério Santos conseguiu vencer no primeiro turno, algo que matematicamente seria praticamente possível. Isso mostra a aprovação do povo santista, a administração de oito anos, do Paulo Alexandre Barbosa, em dois mandatos. Era, no meu modo de entender, com o número de candidatos que concorriam à Prefeitura de Santos, tem um segundo turno, mas encerrou com uma mínima diferença, 50 pontos mais alguma coisa, se não, em 50,46, algo assim, encerrando a eleição no primeiro turno. De qualquer maneira, mostrou a força da democracia, com 16 candidatos participando, expondo as suas ideias e permitindo que se discutisse a cidade, e a cidade decidiu no primeiro turno pelo candidato do governo. Muito bem, só lembrando que nós vamos ter segundo turno em Praia Grande, em São Vicente, em Praia Grande, a Raquel Kine, que era candidata do prefeito Alberto Mourão, com uma figura nova na política, em Praia Grande, mas que já está no meio já há um tempo, o Danilo Morgado, que é irmão do Davi Morgado, que foi candidato a prefeito em São Vicente, que foi assessor do Major Olímpio, ele é do PSL, então Praia Grande, que foi uma cidade sempre muito ligada às decisões do prefeito Alberto Mourão, agora traz o candidato de um partido, o partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, apesar de hoje o PSL se dizer rachado com o Bolsonaro, não tem mais nenhuma ligação segundo o partido. E em São Vicente, nós tivemos a Solange Freitas, que teve todo aquele episódio do atentado, do sujeito que se apresentou lá, dizendo que tinha feito um atentado fake, a mando do próprio partido, e depois a polícia provou que o cara estava mentindo, enfim. Solange teve a votação mais expressiva no primeiro turno e vai fazer o segundo turno com o Caio Amado, o prefeito Pedro Gouveia, que também nos últimos tempos associou a sua imagem com a do presidente Jair Bolsonaro, especialmente por conta da questão da ponte dos barreiros, houve ali uma clara disputa para buscar o recurso, e enquanto o Dória tinha lá os problemas com São Vicente, por causa do Márcio França, enfim. Aí o São Vicente foi atrás do Bolsonaro, colou a imagem do Bolsonaro lá, o Pedro Gouveia, e não sei se isso, de alguma forma, interferiu, ou se foi a própria gestão da cidade. São Vicente é uma cidade muito difícil de administrar. Eu sei bem, porque vivi lá e trabalhei lá durante muito tempo. Então, não sei até que ponto o bolsonarismo ou os próprios problemas naturais da cidade fizeram com que esse resultado acontecesse. Então, a gente vai ter segundo turno em São Vicente e também na cidade de Pré-Grande. Daqui a pouco, vamos abordar mais profundamente todos esses assuntos, mas antes, deixa eu aqui prestar serviço rapidamente para o nosso ouvinte, começando com a situação da travessia de Balsas entre Santos e Guarujá na manhã desta segunda-feira. Informações oficiais da DERSA. Temos sete embarcações operando entre Santos e Guarujá, tempo de espera de 15 minutos em ambos os lados. Travessia Santos Vicente de Carvalho, por sua vez, tem duas embarcações operando, tempo de espera de 20 minutos, e a travessia Bertioga-Guarujá, outra travessia importante aqui da região, tem duas balsas operando, tempo de espera de 30 minutos. E no sistema Anchieta Imigrantes, a Ecovias informa que todas as rodovias têm movimento tranquilo, tráfego normal, tempo bom, visibilidade é boa, caminhões com destino a São Paulo devem acessar obrigatoriamente o trecho de serra da Via Anchieta. Em relação ao clima, neste momento, temos 26 graus aqui na Aparecida em Santos, o tempo está um pouco encoberto, mas o sol deve aparecer durante o dia, entre nuvens, no início da tarde, talvez uma possibilidade de chuva é um pouco maior na casa, dos 24%, e ao longo desta semana teremos dias mais nublados, com possibilidade de chuva também, mas o tempo abafado. Muito bem. Chagas, vamos lá. Vamos fazer, antes dos números, o pessoal quer saber dos números, está uma dúvida muito grande em relação à Câmara de Santos, em relação à Câmara. A gente tem aqui números, o site do TSE, a atualização para a Câmara, ela parou em 90,80%, Santos teve, até o Madsousa, eleita com 7.577 votos, do PT em primeiro lugar, Audrey Cleis, do PP, com 5.105, o Fabrício Cardoso, do Podemos, 4.320, a Débora Camilo, do PSOL, que foi uma das grandes surpresas, e o fato do PSOL ter colocado bolos no segundo turno, ter aumentado a sua bancada na Câmara de São Paulo enormemente, traz uma representante, uma mulher negra, aqui para a Câmara de Santos, Débora Camilo, o Lincoln Reis, do PL, 3.718 votos, o Benedito Furtado, do PSB, 3.465, o Rui de Rosses, do PSL, 3.397, o Paulo Miachir, do Republicanos, um representante do esporte, dentro da Câmara de Santos, 2.888 votos, aí o Adilson Júnior, do PP, 2.661, o Zequinha Teixeira, 2.598, o Sérgio Santana, 2.575, o Pastor Roberto de Jesus, 2.508, o Bruno Orlande, 2.439, o William Leite, do Republicanos, o William Leite, que foi meu companheiro de trabalho durante sete anos, lá na Record, era apresentador do Balanço Geral, com uma votação expressiva, 2.229 votos, o Marcos Libório, do PSB, 2.083, o Fabiano da Farmácia, 2017, o Chita, 1.903, o Augusto Duarte, 1.879, o Ademir Pestana, 1.875, o Dr. Cata Preta, 1.863, o Fábio Duarte, 1.818, o João Nery, 1.770, o Cacá Teixeira, 1.727, o Brás Antunes, 1.674, enfim, eu estou citando aqui, porque a gente ainda não tem oficializado, a composição, por conta da situação partidária, então, vamos aguardar aí, as próximas horas, certamente teremos, teremos aí uma, a definição, o oficial, eu tenho oficiosamente, oficiosamente, tem uma diferença aqui, isso nós só vamos confirmar, quando sair a decisão, do Tribunal Supremo Eleitoral, o William Leite, na minha não está, e na tua está. Eu coloquei aqui a lista só, absoluta, dos mais votados. Aqui, o que eu vejo, é essa diferença, tem aqui também, Adriano Piemonte, que para mim é uma surpresa, João Nery, eu não chego a dizer, que é surpresa. Agora, a Débora Camilo, a votação dela foi expressiva, acreditava que ela teria chance, mas não essa votação expressiva, que ela teve. Esses primeiros que a gente citou, todos, obviamente, estão eleitos, estão eleitos, do meio para o consente eleitoral, não basta ter o maior número de votos, tem que fazer aquele cálculo, do consente eleitoral, e do consente partidário, e depois ver as sobras. de qualquer forma, a lista é mais ou menos essa, vamos esperar. Talvez tenha uma ou outra diferença, né, Chagas? Vamos aguardar, aqui, para vereador é mais complicado, para prefeito é majoritário. Para prefeito, os números finais, aí é 100% atualizado, né? E tem aqui, Chagas, o Rogério Santos teve, do PSDB, 108.268 votos, 50,58%, o Ivan Sartori, do PSDB, 37.238 votos, 18,60%, o Douglas Martins, do PT, que também esteve aqui no programa, algumas vezes, teve 14.221 votos, 7,10%, aliás, é importante que se diga, porque todas as pesquisas davam, o Banha e o Cassione, meio que brigando com o Ivan Sartori, pelo segundo lugar. Então, a votação do Douglas Martins, foi um negócio surpreendente. E eu acho que a diferença, o Chagas, foi a participação dos debates. Dos debates. Porque o Douglas se mostrou um cara, você pode até discordar, da linha política, do PT, mas ele se mostrou um quadro, muito capacitado, um cara muito inteligente, né? Ele não falava coisas genéricas, olha, temos que trazer investimento daqui, não sei o que, aquilo lá. Falava com ele, sobre o PDZ, o cara estava por dentro. Falava sobre os problemas da zona noroeste, o cara estava por dentro. Então, a população percebeu, né, Chagas? Se você me permitiu, eu fiz três faculdades com o Douglas Martins. Ele sempre numa posição, sempre na outra. E sempre nos respeitamos. Os maiores debates que nós tínhamos em classe, porque nós fizemos faculdades que se envolvem, né, com a política, né? A gente discutia, com posições diferentes, aí ele me dava uma carona para casa, apagava o café, e a gente sempre deu muito bem. Eu esperava realmente que ele se destacasse. Um tempo em que a política era mais civilizada, né? Nós éramos adversários, né? E sempre fomos adversários, sempre fomos grandes amigos. Você deu um bom exemplo disso, né? Hoje as pessoas são inimigas, né? Completando aqui, o Vicente Cassione teve 6,99%, 13.999 votos. O Guilherme Prado, do PSOL, 8.230, 4,11, é um candidato que sai com uma votação em que ele poderia ter sido eleito vereador, se fosse candidato a vereador, né? O Banha, que muita gente chegou a colocar num eventual segundo turno, teve 7.757 votos também, votação de vereador, né? 3,8%. Aí depois, na sequência, o João Vilela do Novo, teve 7.177 votos, o doutor Márcio Aurelio, do PDT, 2.736, o Baiardi, do PTB, 1.831, 1.832, perdão, o Tiago Andrade, do PC do B, 1.367, Moisés Fernandes, do PV, 1.102, o Marcelo Coelho, do PRTB, 1.047, o Delegado Romano, teve 876 votos, o Taná Correia, 669, o Carlos Paes, 473, e o Luiz Xavier, 230 votos. O Chagas, aqui ficou claro, pelo resultado da eleição, e nós tivemos um índice elevado de abstenções, votos brancos e nulos, entre as abstenções, as abstenções, passaram de 100 mil, né, eleitores, ou seja, um quarto da população santista não votou, né, tem gente que acha, não sei qual é a tua opinião, tem gente que coloca isso como algo negativo, eu acho que a gente, mascaradamente, já criou, já criou o voto facultativo no Brasil, porque o cara paga 3,51, é mais barato que uma passagem de ônibus, ele falou, estava com febre no dia, a justiça eleitoral não vai pedir um atestado médico seu, tá certo? Aí o cara não vai, é melhor não ir do que ir para fazer bobagem, sinceramente, desculpa quem fala, temos que votar, não sei o que, eu acho que se a pessoa é daquelas que pega um papel no chão no dia da eleição e resolve votar, ela presta um desserviço à democracia, ou aquele tipo de gente que vai na conversa de quem grita muito, de quem fala alto, de quem promete o que não pode cumprir, esse tipo de pessoa realmente ajuda não votando, então eu não sou daqueles que ficam, que pena que teve 100 mil pessoas que não votaram, ótimo, melhor não votar do que votar errado. Mas o que eu vejo também é que a cidade tem cerca de 25% de idosos, eu acredito que os idosos, eles não quiseram correr risco e não compareceram às urnas. não precisava levantar isso aí, porque eu vi muita gente votando, muito idoso, votando, o tempo estava bom, estava sol, se tivesse chovendo, acho que talvez não fosse. Também vi, na sessão que eu fui, tem muitos idosos, também vi, mas foi um número realmente exagerado, ou então realmente um repúdio à política, pode ser, e eu concordo com você, Alex, pagar esse valor irrisório, três e cinquenta e um. É o voto facultativo. Eu não preciso nem... Só não pode oficializar porque está na Constituição. Isso, isso. Mas as pessoas que realmente rejeitam a política, não querem votar em branco, nem anular, e querem rejeitar definitivamente a política, pagam esse valor irrisório. Três e cinquenta e um, nos dois turnos, quando tem dois turnos, é muito pouco. Agora, Chagas, a gente tem que falar das outras cidades também, mas o resultado do Rogério era um resultado esperado. A gente até tinha dúvida se ia ser no primeiro turno pela quantidade de candidatos, pelo crescimento do discurso que existe uma elite em Santos, uma elite mais conservadora e que bancou, por exemplo, que comprou a ideia do Ivan Sartori, bolsonarista, não escondeu isso, e ele atraiu dezoito por cento da população santista que votou, menos porque nós tivemos aqueles que não... Ou seja, a gente pode jogar para uma faixa dos quinze por cento. Lá atrás, a gente sempre dizia que o extremo era trinta por cento, trinta do lado, trinta do outro e o meio. E o meio. Ele abocanhou, aí vamos colocar aqui, vamos arredondar a cidade toda, talvez aí a faixa de quinze por cento. Mas a gente percebe uma cristalização, o Chagas, desse movimento de extrema direita, um retorno da esquerda, com a Thelma eleita no primeiro turno, com a Débora Camilo surpreendendo na Câmara, com a votação expressiva do Douglas, à frente de nomes tradicionais da política de canto, até o Guilherme Prado, inclusive do Banho e do Cassione. Apesar que o Banho e o Cassione, eu vi o voto útil. Migrar para o Ivan Sartori. Isso aconteceu. Enfim, e mostra que a cidade de Santos, assim como São Paulo, apesar de muita gente dizer que o Santos é uma cidade muito tradicional, muito conservadora, não. É uma cidade que teve, inclusive, governos do PT e que mostra ser uma cidade que tem pluralidade em termos de pensamento político. Uma hora a população acha que tem que eleger uma linha, outra hora acha que tem que eleger outra, mas o principal, entender que o trabalho que estava sendo feito merecia uma continuidade do Rogério depois do que o Paulo Alexandre fez. E eu achei que essa campanha teve algumas coisas, teve alguns apelos ou Chagas, aí você pode confirmar, que são aquela coisa de sempre, olha, fulano de tal, está mancomunado com não sei quem, a cidade, meteram o pau nas obras da ponta da praia, desculpa, eu fui lá no final de semana passada e falaram que era maquiagem. Só se eu entrei num holograma, Chagas, eu entrevi o centro de convenções, fui no mercado de peixe, vi lá a reforma que foi feita, você pode dizer assim, mas isso é importante para a cidade, não tem outras prioridades? Não é importante. como uma cidade turística. Principalmente no momento como hoje. Não é importante você ter um mercado de peixe que tenha uma condição de atender as pessoas e as próprias pessoas que trabalham lá com uma condição? Então assim, você chegar para o público, para o eleitor e falar que uma obra dessa magnitude é maquiagem, dizer que a obra na entrada da cidade é maquiagem, desculpa, é usar um artifício que muitas vezes não cola. E o Rogério pegou esse trabalho do Paulo Alexandre e capitalizou. E normal. Agora, ele vai ter que dar continuidade, ele vai ter que ser analisado por si próprio. Depois de quatro anos se avalia. Agora, se você me permitir, Alex, eu queria fazer delicadamente, tentar ser o mais delicado possível. A atual administração recebeu muitas críticas da maioria dos 15 candidatos adversários. Alguns, inclusive, foram claros. outros usaram de subterfúgios para falar mal de empresários da cidade, coisa e tal. Isso, isso. Quando esse empresário ajudou muito, não a administração, ajudou a cidade, colaborou muito com a cidade e colabora com a cidade há muito tempo. Vamos prestigiar aqueles que colaboram com o desenvolvimento do município. Isso que é importante, independentemente de ser um empresário, de ser da livre iniciativa, se o dinheiro é público e vem dos caixas da prefeitura. Mas o que eu vi, principalmente em relação à Zona Noroeste e morros, as pessoas, os adversários, criticavam muito a Zona Noroeste e os morros. Eu até não falei isso no ar, mas falei em off para não atrapalhar a eleição, não interferir na eleição. Não era o sentimento da população da Zona Noroeste e dos morros. As pessoas que criticavam o trabalho da atual administração nos morros e na Zona Noroeste, na verdade, não conheciam o trabalho feito pela administração na Zona Noroeste e nos morros. E esse era o sentimento da população da Zona Noroeste e dos morros. E os candidatos, até por talvez, talvez, desconhecerem a realidade da Zona Noroeste, eles têm o criticado com o farol atrás, olhando para o passado, quando a realidade é outra. E a expressiva votação que o Rogério teve na 118 mostra isso. A população santista tinha uma visão diferente da sua região em relação àquilo que os candidatos apresentavam. Isso foi uma grande falha. E o outro lado, criticou-se muito a obra da Ponta da Praia. A obra da Ponta da Praia, o santista de uma forma geral abraçou tanto que o Rogério ganhou na 272, que é aqui na Ponta da Praia. E também criticaram a entrada da cidade. A entrada da cidade era uma lenda urbana. E a entrada da cidade saiu e saiu feito pela prefeitura fazendo um financiamento com a Caixa Econômica e com o BNDES. Então, as pessoas se fixaram muito nas críticas quando deveriam apresentar propostas. Chegou um ponto do Rogério ser eleito no primeiro turno, que matematicamente seria praticamente impossível. Em resumo, faltaram propostas, ficaram mais nas críticas. muito bem. Só para passar aqui, o Tiago Cervantes foi eleito em Itanhaém, prefeito por lá do PSDB. O Márcio Cabeça foi eleito em Mongaguá, ele que já tinha assumido a prefeitura. Raquel Quini e Danilo Morgado segundo turno em Praia Grande, Solange Freitas e o Caio Amado em São Vicente. O Ademar Oliveira eleito em Cubatão, reeleito em Cubatão, assim como o Walter Suman eleito lá em Guarujá e o Caio Matheus em Bertioga, foi eleito também. Peruíbe foi o Luiz Maurício, não é? Isso. As cidades aqui da Baixada Santista que podiam ter segundo turno eram Santos, Santos, Guarujá, São Vicente e Praia Grande. Então a gente vai ter nas próximas duas semanas essas duas. Vamos ter uma boa disputa nas duas cidades. Alex, para mim foi uma surpresa a Praia Grande. A Praia Grande eu entendia que quando o atual prefeito indicasse a sua candidata como sucessora eu esperava que ela subisse e fosse embora. Ela subiu mas estagnou. Eu esperava que os dois outros candidatos o Alexandre Comim e o Alexandre Cunha fossem os maiores adversários. Mas no decorrer da eleição o Morgado o Danilo Morgado cresceu bastante chega no segundo turno e até a ameaça. Foi realmente para mim uma surpresa. E São Vicente no meu modo de entender não tem favorito. Eu vejo que será uma disputa acirrada entre a Solange Freitas jornalista nossa companheira de muitos anos e o Caio Amado que já vem fazendo um trabalho de consolidação do seu nome e vamos ter uma grande disputa em São Vicente. Vejo uma disputa mais acirrada em São Vicente do que na Praia Grande mas acredito que nenhum deles parte como favorito absoluto. A Solange Freitas pelo fato de ser do PSDB obviamente ela está alinhada e quem conhece os bastidores de São Vicente ela está alinhada com o governador João Doria isso é fato. O Caio Amado por sua vez num debate acho que no Santa Cecília ele foi perguntado se ele pelo fato de ter mudado de partido se ele hoje como ele classificaria o governo Bolsonaro e tal ele ficou em cima do muro ele deu uma tipo olha eu vou trabalhar pela cidade se precisar conversar com o governo federal claro isso é até natural não poderia ser diferente mas a própria posição da Solange Clara em relação ao Doria e o que também não quer dizer que ela não vai conversar com o Bolsonaro o Caio Amado eu acredito que a possibilidade do eleitor do Pedro Gouveia migrar para o Caio Amado eu acho que a tendência seria essa mas como não dá para cravar 100% que todo mundo do Pedro Gouveia vai para o Caio Amado a migração nunca é total fora os outros candidatos que tiveram uma votação menor e tal enfim esses podem de alguma forma também fazer a diferença precisa haver também porque a abstenção em São Vicente foi muito grande se muda um pouco dependendo do dia aquela coisa toda daqui duas semanas a gente vai estar com pandemia ainda a gente não sabe como é que vai estar o clima se vai chover no dia se muita gente vai sair para votar e muita gente viaja no segundo turno e muda o resultado uma vez ocorreu isso no Rio de Janeiro aliás teve segundo turno em que o cara teve menos voto do que teve no primeiro já aconteceu então o segundo turno a eleição é complicada primeiro tem que convencer o eleitor a ir votar principalmente em cidades como Santos e Guarujá Rio de Janeiro as pessoas saem saem e não votam agora num modo geral ampliando essa eleição municipal mas num quadro nacional o que eu vi o eleitorado brasileiro primeiro o eleitorado brasileiro ele distingue bem o que é eleição nacional e o que é eleição municipal o fato de um governador ou de um presidente bem avaliado apoiar um candidato a prefeito não quer dizer que esse candidato seja favorito normalmente o eleitor ele faz uma avaliação da administração e nesse momento muito mais porque foi um momento de pandemia no meu entendimento aqueles candidatos ou que indicaram o seu sucessor que tiveram uma boa avaliação da população durante a pandemia levaram vantagens e aqueles candidatos que não tiveram da população uma boa avaliação durante a pandemia tiveram de dificuldades e o que eu vejo o eleitorado brasileiro foi conservador esse é um ponto outro ponto o eleitorado foi conservador em relação a quem estava a manutenção conservador no sentido de não vou arriscar eu vou manter eu não quero correr risco porque eu não sei qual é o futuro da minha cidade se a pandemia eu não vou dizer nem vou voltar a pandemia nem foi ainda e o outro lado esse é um ponto a avaliação que a população faz da eleição municipal outro ponto eu vejo isso que você falou no início do programa já uma movimentação a esquerda uma nova esquerda surgindo diferente da esquerda do PT e que está muito bem simbolizada no Boulos e eu sempre disse que o Boulos ia para o segundo turno todo mundo dizia que eu era louco o Boulos vai para o segundo turno a esquerda tem um eleitorado cativo em São Paulo e o Boulos está conseguindo com o seu discurso conquistar essa esquerda que sempre foi do PT está deixando de ser um apêndice do PT outro lado um certo cansaço da população com esse clima de guerra a população quando elege um governante quer que ele trabalhe pelo país e a gente tem visto constantemente durante dois anos mais conflitos mais confrontos mais guerra mais ideologia do que na realidade a administração e vejo uma coisa que para mim não era clara mas está começando a se formar um eleitorado de centro e precisa agora surgir também um candidato de centro para balancear um pouco a esquerda a direita que vivem brigando e um candidato de centro que a população pelo que mostrou na eleição municipal está procurando então nós poderíamos ter no futuro um debate muito bom entre esses três aspectos da política precisa todo mundo participar do debate né Chagos quando tiver também né isso também 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 aliás o que eu digo eu acho que os debates os que foram promovidos aliás parabéns para o pessoal da Santa Cecília pessoal da tribuna que fez debate muito bom online pessoal na Record a gente fez lá sabatinas todos os candidatos tiveram 12 minutos para falar né o próprio Boc News fez lá o Fernando de Maria aliás o Fernando de Maria foi o herói da madrugada né ele ficou acho que mais de cinco horas no ar pela Boc News TV ontem tanto pelo Facebook quanto pelo Youtube estava com uma audiência bem legal participei lá com ele também né o pessoal do Jornal da Orla enfim todo mundo fazendo o trabalho para levar para levar essa informação a todos o acompanhamento da eleição foi terrível né e a ansiedade que nós mas aí o Chagas o que eu acho é que é o seguinte essas entrevistas e esses debates eles foram fundamentais porque o tom de voz foi menos importante do que o conteúdo apresentado né a produção de fake news a produção de factoides o que aconteceu em Santos aconteceu em outras cidades a população já sacou candidato que nunca pisou na vida que nunca postou uma foto de Jesus né que chegou nessa eleição dizendo que ele era o escolhido que ele era abençoado que ele era ungido as pessoas já sacaram que tem por exemplo se você conhece um pastor que tem um trabalho comunitário que faz um trabalho para a sociedade um padre um líder da igreja espírita qualquer que seja e o cara resolve ser candidato você reconhece nele essa condição agora o sujeito que nunca pisou numa igreja na vida de repente começa a falar de Jesus para cima e para baixo e da pastor não cola entendeu fica 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 aquela sensação de que o cara está se aproveitando né para tentar capitalizar em cima desse movimento aí de conservadorismo que coloca né a parte religiosa misturada eu acho assim as pessoas que são ligadas às igrejas elas tem todo o direito de participar mas elas precisam ter histórico precisam ter histórico não adianta o cara ter passado a vida inteira curtindo a vida né fazendo tudo aí de repente ele vira ele vira religioso sabe você tocou num ponto importante né além da questão religiosa principalmente os evangélicos tem um modismo no Brasil é capitão José até alguém falou isso meu Deus vai sobrar algum delegado em alguma cidade porque tinha um delegado em cada cidade candidato né a polícia vai ter que abrir concurso né major, tenente só faltou o coronel né então virou um modismo né colocar né o um cargo que ocupe para fazer campanha política a população já está percebendo né em síntese eleição municipal tem que discutir a cidade quem não discute a cidade tem poucas possibilidades de se eleger a cidade de Santos é importante conhecer a cidade né viver na cidade não é chegar aqui no outro dia e achar que e dar um discurso que é diferente do sentimento da população precisa ir nos locais e ver o que a população pensa e não ficar na internet achando que conhece tudo da cidade ou buscar modelos lá fora não adianta buscar modelo em Boston Boston é diferente de Santos aliás tem uma outra coisa né Chagas eu preciso para o intervalo tem aqui alguns recados do pessoal não adianta também o cara querer ser candidato contratar o pessoal da bandeirinha e tratar mal e tratar mal e o próprio cara a própria moça da bandeirinha vira para você e fala assim olha paga mal é arrogante me trata mal não vote nele balança a bandeirinha e você cola na pessoa para conversar isso ocorre ocorre então quer dizer o cara não tem nem a humildade a humanidade de tratar bem aquelas pessoas que estão próximas que estão trabalhando para ele imagina ser eleito imagina ser eleito bom deixa eu agradecer aqui estou atrasado mas hoje pode Renato Oliveira bom dia Alex Frutuoso e a todos os ouvintes do programa Entre Linhas a senhorinha Gomes mandou bom dia o nosso companheiro Valmir Lopes parabéns Alex pelos cinco anos do Entre Linhas um programa que analisa o dia a dia da nossa cidade e um abraço ao onipresente Chagas sempre ponderado em seus comentários eu já falei eu já não cobro mais o passe do Chagas ele está eu ligo a televisão de manhã está o Chagas a noite eu chego está lá o Chagas rádio está lá o Chagas o Chagas está em todas apesar que outro eu perdi a paciência viu não fica tranquilo a Cida Espinosa a moça que estava na minha frente chegou na cabine e não sabia o número dos seus candidatos acredita o mesário teve que mostrar pra bonita a lista do lado de fora da sala com o nome e número dos candidatos você tem razão voto facultativo é isso a pessoa chegou lá sem ter e mandou aqui a professora Cida mandou os parabéns pelos cinco anos do Entre Linhas aliás hoje precisava de duas horas de programa antes de ir pro intervalo cinco anos no ar eu falei com o Rafael Moto o Rafael vai estar com a gente aqui amanhã hoje ele não tinha como e tal vai estar com a gente amanhã aqui você manter um programa de rádio no ar durante cinco anos com todas as dificuldades que o mercado radiofônico apresenta com a concorrência que a gente tem grande da internet da própria televisão é um marco a se comemorar eu estou neste período aqui na metade desse caminho o começo do programa foi com o Rafael Moto então eu fico muito feliz porque eu sou apaixonado pelo rádio é um negócio que corre assim no sangue porque eu quando fui fazer jornalismo eu queria trabalhar no rádio sempre quis e poder estar aqui todo dia com a liberdade que me é dada pela direção da casa pra poder abordar os assuntos da forma como eu como eu acho mais pertinente é um negócio assim fora da realidade ter essa possibilidade de fazer o programa neste formato agradando a alguns desagradando a outros mas enfim eu sempre me pautei pela minha independência se eu tivesse que fazer média com os outros eu já tinha feito um curso de padeiro e certamente ia estar muito mais tranquilo na vida se eu tivesse se eu tivesse o tal do marketing pessoal se eu fosse de fazer média com os outros eu ia estar muito mais sossegado na vida tem gente que está de bem com a vida porque vai na maré vai de acordo com as tendências de acordo com as suas necessidades eu até segunda ordem vou continuar levando à frente aquilo que eu sempre acreditei como jornalista que é tentar fazer a vida das pessoas um pouco melhor um pouco que seja através do meu trabalho e faço isso neste programa já há algum tempo e um programa que hoje completa cinco anos então digo para os senhores agradeço a todos pela audiência pela internet pelo ar vou continuar eu queria estar aqui com o estúdio hoje com mais convidados mas a gente vive um momento muito difícil eu estive aqui isoladamente no estúdio durante meses e meses hoje posso felizmente ter a presença do Chagas aqui do Anderson o André ainda não conseguiu voltar mas sempre manda a participação dele os companheiros que mandam mensagens mandam participações pelo nosso sistema a gente reproduz aqui enfim e os convidados que vêm ao programa então eu fico muito feliz de estar aqui hoje nesse dia com a voz boa viu Chagas que de vez em quando ela me derruba e podendo falar após um domingo tão importante para a nossa democracia e mostrar que muito do que é dito neste programa tem ressonância entre as pessoas às vezes a gente fica com a sensação que estamos pregando no deserto que a gente está falando e as pessoas não estão dando importância mas a resposta dada pela população mostra que a gente está no caminho certo porque a gente sempre defendeu aqui as ações que foram tomadas de preservação da vida em meio a esta pandemia e de descartar o discurso do ódio de descartar a fake news então eu fico feliz que as pessoas em Santos e na Baixada Santista tenham esta mesma visão então agradeço a todos pela audiência nestes cinco anos do programa agradecendo aqui o Flávio Vegas Amoreira também dizendo que esse programa virou hábito deste poeta mesmo quando não em Santos parabéns em nome da cultura agradeço seu apoio abraço também ao Chagas obrigado Flávio você sempre está com a gente aqui também em breve estará de volta e agradecer a minha amiga Carol veterinária mandou aqui bom dia parabéns pelos cinco anos do programa obrigado viu Carol também pela mensagem no entrelinhas desta segunda-feira vamos para o intervalo nove e quinze daqui a pouco vai ter o Anderson porque a gente vai ter a janela esportiva curtinha o Anderson vai fazer assim vai abrir e fechar a janela bem rápido e aí o Chagas vai dar uma geral no quadro nacional o que mostraram as capitais especialmente a capital paulista voltamos em dois minutos até já Santos FM apoio cultural o Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional mas com grandes vantagens taxas muito mais atrativas prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados além disso o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas para saber mais sobre nosso trabalho procure a agência sede em Santos na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187 no bairro da Encruzilhada estamos também em São Vicente Cubatão Praia Grande Guarujá Peruíbe além da capital Grande São Paulo e ABC ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais Sicobi Unimais Metropolitana há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro somos feitos de valores já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade no meio do trabalho ver o cara que vai revolucionar a urbanização local ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município pois chega de imaginar e bora agir este é o nosso momento é a hora da gente que é jovem colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país vamos nessa? eleições 2020 nunca é cedo para fazer a diferença Justiça Eleitoral a justiça da democracia baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet Santos FM a voz da cidade o mundo hoje é rápido é preciso estar a favor do tempo perto de tudo para viver melhor e se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara o seu jeito e seu estilo o grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento Viana Home um apartamento inteligente conectado ao mundo atual vida digital ao lado da vida real onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar Rua Lobo Viana 19 vendas 35133199 CYW 635 Santos FM 92.5 Santos FM emissora da Associação Cidade de Santos 92.5 Santos FM FM 918 de volta com entrelinhas confirmando 9 da manhã 18 minutos agradecer ao César do Santos Fernandes este é o melhor programa regional obrigado viu César pela 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 preferência aqui no Entre Linhas e pela e pela gentileza e delicadeza muito obrigado 918 o Chagas vai ter que dar um jeito de falar alguma coisa do Hamilton daqui a pouco o Tony o Tony eu já combinei com ele vai mandar uma a visão dele para o programa de amanhã né mas o Anderson Fimino vai dar uma passã aí na história do Hamilton também claro e os assuntos do futebol porque o Santos com o time todo detonado aliás agora vai ter outra eleição primeiro tem dia 22 assembleia de sócios para expulsar de vez o tal do José Carlos Pérez da história do Santos defenestrar esse sujeito da Vila Belmiro e no dia 12 tem eleição no Santos por enquanto tem oito candidatos vamos ver se até lá não vai ter mais ou se não vai ter menos o Santos é a Fênix pois é vou te falar aliás eu te pergunto como é que pode esse moleque Vinícius Balieiro que jogou no sábado o Santos bateu internacional jamais ter tido uma chance no time de cima precisou ter 10 caras com Covid dentro do elenco para esse moleque jogar impressionante bom mas deixa o Anderson Fimino trazer o boletim dele aqui e aí depois o Chagas dá aquela aquela pitacada aquela palpitada aí também na história do Hamilton bom dia Anderson bom dia Alex bom dia ouvintes do Entre Linhas prazer em conversar com vocês mais uma vez nessa segunda-feira segunda-feira pós-eleição segunda-feira de ressaca cívica né depois da do chá de cadeira que todo mundo tomou ontem por conta da demora na divulgação dos resultados mas enfim boa sorte aos eleitos aqui ainda disputa o segundo turno importante que a democracia sempre prevaleça Alex no sábado a gente teve rodada do Brasileirão né que termina hoje tem mais dois jogos hoje mas no sábado foram oito partidas disputadas e destaque para o Santos né que apesar do número de desfalques né um grande número de desfalques por conta da da Covid-19 acabou vencendo o Internacional por 2x0 né o jogo foi na Vila Belmiro e desbancou o líder né o líder que deixou de ser líder né no caso o Peixe fez o 2x0 com o gol do Ivonei de falta e o Caio Jorge de cabeça né então o primeiro tempo foi fraco né ficou tudo concentrado para o segundo tempo e quando o Inter esteve perto de marcar o Santos foi lá e construiu o placar então palmas para o Santos palmas para o Marcelo Fernandes que comandou a equipe no sábado né a garotada deu conta do recado agora o Santos tem 34 pontos está ali na briga para as primeiras colocações e o Inter está com 36 mas foi ultrapassado pelo Atlético que ganhou do Corinthians em Itaquera vamos falar todos os resultados aqui de sábado né além de Santos 2 Inter 0 e Corinthians 1 Atlético Mineiro 2 a gente teve Vasco 2 Esporte 0 Atlético Paranaense 1 Goiás 0 Grêmio 4 Ceará 2 São Paulo 3 Fortaleza 2 mais um jogo emocionante de São Paulo e Fortaleza foi bem bacana Flamengo e Atas Goianiense empataram em 1x1 Palmeiras ganhou Fluminense por 2x0 e hoje a gente tem Coritiba e Bahia a partir das 18 horas lá no Couto Pereira e fecha a rodada Botafogo e Bragantino a partir das 18 lá no Newton Santos o campeonato brasileiro aí bombando com muita com muita emoção muita disputa aí na na tabela parte de cima da tabela um abaixamento só pra citar aqui os 4 que hoje compõem o G4 o Atlético tem 38 pontos o Inter tá com 36 minha pontuação do São Paulo só que o São Paulo tem 3 jogos a menos que a maioria e 2 jogos a menos que o líder Flamengo também com 36 só que tem 21 partidas aí fechando o G6 o Palmeiras com 34 e o Santos também com 34 o campeonato brasileiro é isso Alex enquanto isso a seleção brasileira se prepara pro jogo de amanhã contra o Uruguai seleção bastante modificada com bastante desfalques né e as duas últimas alterações foram a chegada do Guilherme Arana e do Galhardo né que eles se apresentaram após a rodada do final de semana o Galhardo tava no avião pra voltar pro sul depois da partida na Vila Belmira foi comunicado de que o Tite havia o chamado pra seleção brasileira né quer dizer é complicado né mas que jeito né uma seleção bastante mudada bastante alterada por conta das circunstâncias né até que o Brasil tem um jogo difícil de uma manhã contra o Uruguai Montevidéu Uruguai que ganhou na última rodada ganhou fora de casa Tite vai ter problema na partida de amanhã que tem transmissão do EI Plus do aplicativo Sport Interativo é a única até agora confirmada pra transmitir a seleção brasileira amanhã o jogo lá em Montevidéu Alex eu acho meu meu boletim aqui não sou Tony Vasconcelos não tenho a propriedade dele pra falar de Fórmula 1 mas só lembrando aqui que Lewis Hamilton ontem confirmou seu sétimo título mundial ao vencer o GP da Turquia lá em Istambul parabéns Lewis Hamilton um dos grandes nomes da história do automobilismo é confirmando essa essa primazia igualando o número de títulos do Helschmarker que já tinha superado o número de vitórias tem outras marcas pra serem batidas ainda mas o fato é que o Hamilton merece todos os aplausos pela temporada que fez em 2020 não só dentro das pistas como fora também que ele tem um posicionamento político bastante importante bastante relevante é isso Alex um abraço a você um abraço a todos parabéns pelos cinco anos de entrelinhas fui contente de poder fazer parte dessa história de ter uma participação tem um pedacinho meu também um abraço a todos uma boa semana e até a próxima tchau tchau obrigado viu Anderson o Anderson é um cara especial até difícil falar porque está sempre aqui com a gente como o Chagas então agradeço demais ao Anderson pela amizade pela força tá bom nós falamos muito de política eu e o Anderson até foi indicação de você agora o Helm então né vamos falar do Helm então eu não vi Fangio eu não vi Clark mas quem viu Fangio e viu Clark diz que eram dois pilotos fenomenais o Fangio de 51 corridas venceu 24 um número absurdo né algo extraordinário o Jim Clark em 10 corridas venceu 7 quando os carros quebravam e foi campeão mundial duas vezes e faleceu num acidente de Fórmula 2 em Hockenheim não deu sequência a sua carreira eu vi os pilotos de 72 pra cá Jack Stewart Nick Lauda vi vários porém até então pra mim o melhor piloto do mundo dos que eu vi era Schumacher mas a Fórmula 1 hoje ela precisa para formar um campeão verdadeiro fazer um conjunto um conjunto carro motor piloto equipe enfim tudo que envolve a Fórmula 1 hoje depende de um trabalho em conjunto vou dizer até um trabalho comunitário e o melhor conjunto que eu vi na Fórmula 1 até hoje foi Hamilton e Mercedes não quero dizer com isso que o Hamilton seja o melhor piloto da história e eu acho isso errado dizer que o melhor piloto da história cada um teve a sua história cada um teve o seu momento cada momento da história teve o seu piloto a Fórmula 1 de hoje não pode ser comparada sequer com a Fórmula 1 de 70 ou de 80 quanto mais a Fórmula 1 de 50 e 60 cada um teve um grande campeão mas dos que eu vi pilotar o conjunto formado por Hamilton e Mercedes no meu modo de entender indiscutivelmente foi o melhor que já apareceu na história da Fórmula 1 repito isso não quer dizer que o Hamilton seja o melhor piloto da história mas é algo impressionante e para aqueles que dizem que o Hamilton só ganha do carro com o carro porque tem o melhor carro tem a melhor equipe ontem ele desmentiu isso ele não tinha o melhor carro ontem tinha a melhor equipe é lógico mas não tinha o melhor carro e ele venceu todas as dificuldades compara-se muito o Verstappen com o Hamilton o Verstappen tem que crescer muito ainda mas muito ainda pelo menos ganhar um título mundial para começar a discutir quem é o melhor se Hamilton ou Verstappen Hamilton hoje é um piloto extraordinário um campeão indiscutível não vence só o carro não ontem a vitória foi de Hamilton o que prova que ele é um extraordinário piloto e mais ainda é um piloto que tem uma visão estratégia de corrida que raramente eu vi na Fórmula 1 ele sabe quando tem que acelerar ele sabe quando tem que diminuir a velocidade ele sabe cuidar dos pneus ele sabe cuidar de todo o seu equipamento e por isso ele chega em todas por isso ele vence a maioria e por isso ele é um campeão e talvez Chagas o Hamilton entre para a história como o piloto mais representativo por ser um piloto que não é corporativista por ser um piloto que se posiciona por ser um preto que agora as pessoas mudou não é mais pejorativo falar preto pejorativo é falar negro então é um preto é um inglês que deu entrevistas dizendo que ele é mais reconhecido fora do país dele do que dentro aliás eu estava vendo uma matéria que esportistas que conquistaram muito menos do que ele já foram recebidos pela rainha já foram condecorados e coisa e tal e ele não foi ainda então a posição dele no Black Lives Matter isso tudo mostra a figura icônica que é do Lewis Hamilton e principalmente para nós aqui brasileiros o fato de haver nele um pouquinho do nosso Ayrton Senna porque sempre foi para ele uma grande fonte de inspiração foi o ídolo dele a gente tem uma pode até ter uma tendência natural a torcer pelo Hamilton por tudo isso tá certo agradecer a Cida Torres também que mandou mensagem bom dia sou ouvinte há pouco tempo mas gostei da linha editorial do programa parabéns e que venham muitos entrelinhas pela frente obrigado viu Cida e também a Ana da Pompeia bom dia Alex parabéns pelo excelente trabalho à frente do entrelinhas parabéns ao entrelinhas parabéns também muito obrigado a todos os seus convidados e parceiros nesta jornada e por fim parabéns a Santos FM por manter este espaço de informação e esclarecimento aliás agradeço demais a direção da rádio a todas as pessoas que estão aqui no dia a dia a Ruth a Mirene a Luciana ao Paulo Andrade que tá sempre aqui pertinho né quando eu preciso eu grito aqui na porta Paulo vem aqui me ajuda ele me ajuda aqui então agradeço a todos a direção da emissora quero agradecer também ao nosso patrocinador Master que é o Cicobi Unimais Metropolitana que já tá com a gente há um bom tempo renovando sempre aqui a parceria e acreditando no projeto foi um ano muito difícil né a gente perdeu apoios e tá prospectando outros porque a gente tem que manter a coisa funcionando né então ter um parceiro firme e forte como é o Cicobi também é muito importante eu quero fazer um agradecimento especial a minha esposa Janaína que me ajuda nos bastidores né com a parte gráfica digamos assim das redes sociais do Entre Linhas e que me traz sugestão de pauta já teve com a gente aqui no programa algumas vezes ajudando ela é psicóloga mas é uma pessoa que tem o conhecimento que vai além da formação dela e muitas vezes empurra né e traz ideias e me faz refletir sobre tantas coisas que eu falo aqui no programa então também não podia deixar de agradecê-la aqui ô Chagas era pra gente acabar o programa agora nove e meia era pra encerrar agora mas eu vou estar ô Ruth não fica bravo vou falar mais um pouquinho aqui hoje é um dia especial só mais um pouquinho ô Chagas qual é o retrato que você tira pra gente encerrar o que demonstrou a capital paulista com covas e boulos o que demonstrou o Brasil o Brasil com os resultados que apresentou o crescimento do PSOL enfim a rejeição aos candidatos que colaram a imagem ao presidente da república a reeleição aqui você já falou muito sobre isso mas a gente tem aqui uma tendência pra 2022 ou você acha que o que aconteceu agora talvez faça com que algumas digamos assim linhas editoriais sejam alteradas alguns comportamentos de determinados grupos políticos sejam alterados pra tentar não perder mais ainda em 2022 Chagas é uma questão de visão acredito que apesar do recado das urnas um determinado pensamento político não vai mudar o seu comportamento essa é a minha visão mas deveria mudar deixando de lado as particularidades de uma eleição municipal já disse no início do programa uma coisa é eleição municipal outra coisa é eleição nacional mas fechadas as urnas principalmente depois do segundo turno tem influência sim na eleição nacional porque você vai buscar o apoio dos vereadores e dos prefeitos para fazer campanhas políticas no futuro principalmente para campanhas dos deputados federais e estaduais os vereadores e também os prefeitos são importantes deixando isso de lado o que indica indica repito deixando isso de lado essa análise específica dos municípios no plano nacional indica que a população brasileira está cansada ou está ficando cansada do confronto e já está buscando alternativas São Paulo mostra isso a capital Porto Alegre mostra isso a capital voltando a um lado progressista ainda muito tênue e muito devagar mas buscando e buscando novos nomes embora Boulos e a Manuela estejam há muito tempo na política eles nunca foram de grande destaque sempre foram no vácuo do PT principalmente do Lula e o Rio de Janeiro indica que é que a terra do presidente da república que o Brasil em especial ao Rio de Janeiro o Brasil está cansado dessa política ideológica quando o brasileiro ele quer resultado resgatando o nome tradicional da política Eduardo Paes que vai para o segundo turno com Crivella que é atual prefeito apoiado pelo Bolsonaro mas o se você vê o eleitorado do Crivella é basicamente os evangélicos e os evangélicos hoje tem um peso muito grande mas não suficiente no meu modo de entender vamos aguardar o resultado para ganhar Eduardo Paes no segundo turno então nós já estamos vendo um movimento tendente de um lado para a esquerda e outro para o político tradicional isso demonstra o que? demonstra que a nova política não deu resultados quando substituiu a velha política aliás nunca houve a velha política e nem a nova política a política e a política tem que ser eficaz se a política não for eficaz não der resultado para a população não adianta denominar nova ou velha ela é substituída até porque Chagas no Rio de Janeiro PSOL democratas e republicanos formaram as maiores bancadas partidos de linhas indiferentes progressistas então as urnas deram o recado ontem teve uma declaração do presidente Bolsonaro que ele não se envolveu ele se envolveu sim e com quem ele se envolveu aliás me permitam a parte Chagas pelo amor de Deus ontem eu já vi no Twitter gente dizendo que aquele ataque hacker que atrasou a divulgação não a apuração a divulgação dos dados que aquilo já era uma prova de que os ataques partiram de fora do Brasil e quem já viu a história do tal do Bannon lá sabe que isso pode muito bem ter sido orquestrado realmente fora do Brasil com o intuito de dar de dar desacreditar desacreditar a urna eletrônica e promover a volta do voto em cédula senhores o voto em cédula nos Estados Unidos é uma coisa aqui no Brasil imaginem estas regiões interioranas em que cidades são comandadas por coronéis se voto em papel urna eletrônica ela não fica ligada na internet foi o que disse a Michele cortejando aqui é como se fosse uma calculadora não um computador você tem como auditar tudo que está ali dentro você pode ter um ou outro problema como aconteceu com a Rosa Santos nosso companheiro jornalista que foi votar e aí eu acho que foi uma bobagem do mesário deve ter confundido o nome colocou como se ela já tivesse votado você vai ter eventualmente um problema ou outro agora imaginem os senhores uma semana de apuração se a gente já ficou aqui na expectativa porque só saiu o resultado mais de 11 horas da noite imagina ficar uma hora uma semana com os caras olhando o papel né e sem saber exatamente o que está sendo feito o país sendo a sua vida sendo determinada em lugares em que não há como você ter certeza de que há lisura no processo né então pedir a volta do voto em cédula é de uma irresponsabilidade do tamanho do mundo é o objetivo é o objetivo de quem quer causar tumulto foi o que o Trump fez agora está preparando o campo ele mal é mal reconheceu que o Joe Biden foi o vencedor da eleição já se comprovou por A mais B que não teve fraude nenhuma só que ele criou uma cortina de fumaça para desacreditar e estão tentando fazer a mesma coisa por aqui com dois anos de antecedência exatamente então as pessoas que fiquem espertas que fiquem atentas porque tem gente que quer causar confusão né e as instituições não podem permitir que isso aconteça de qualquer maneira as urnas deram um recado ouve quem quiser né vamos aguardar daqui a dois anos antes de dois anos temos ainda o segundo turno aliás nós já comentamos aqui nós estamos falando de dois mil e vinte e dois e nós ainda não passamos por dois mil e vinte vamos vamos terminar dois mil e vinte e depois vamos pensar em dois mil e vinte e um aliás vamos ver quem vai fazer o que em dois mil e vinte e um é o ano que vai entrar em pandemia que ela ela pode terminar com a vacina aliás tem uma notícia muito boa que a farmacêutica norte-americana Moderna afirmou nessa segunda-feira que sua vacina experimental foi noventa e quatro vírgula cinco por cento eficaz na prevenção contra o coronavírus ótimo quanto mais vacina melhor quando tiver disposição liberar para que as pessoas tomem e aí a gente vai ver como diz no jargão quem tem garrafa vazia para vender na gestão da sua cidade do seu estado e na gestão nacional como é que as coisas vão caminhar em dois mil e vinte e um dependendo de quem fizer um bom trabalho em dois mil e vinte e um aí o cara se capitaliza para dois mil e vinte e dois mil e vinte e aproveitar será um ano muito difícil mas muito difícil mesmo e principalmente no aspecto econômico e social é um ano decisivo antes de falar dois mil e vinte e dois vamos governar em dois mil e vinte e um porque se não governar em dois mil e vinte e um vai ter dificuldades em dois mil e vinte e dois agora você me fez lembrar o Osmar Santos quem tem garrafa vazia para vender muito bem Chagas 9h39 terminamos com uma hora de programa tá certo Chagas queria agradecer demais a tua participação hoje aqui nesta data especial do Entre Linhas tem algumas pessoas que eu devo sempre agradecer o Rafael Mota pela indicação para que eu o substituísse aqui no programa por ter criado o Entre Linhas e o Chagas desde sempre está aqui desde o tempo do Rafa já fazia parte do time de comentaristas e sempre apoiando aqui o programa então em especial agradeço a você Chagas pela amizade pelo conteúdo por emprestar o teu conhecimento e a tua capacidade toda semana para a gente aqui no Entre Linhas e na semana que vem você volta na quinta na quinta-feira pode aproveitar o feriado só não faz chover na sexta hein Chagas pelo amor de Deus apesar que com a máscara eu não tenho ido para a praia eu sou rato de praia mas com a máscara eu não consigo ir para a praia mas se for vai de máscara vou de máscara eu sou ando de máscara não eu que agradeço é um prazer enorme estar aqui toda semana com você programa gostoso que a gente tem liberdade de expressar o nosso pensamento e com uma audiência qualificada isso que é importante que forma opinião e ajuda o Brasil a pensar de diversas maneiras e não ter um pensamento único para mim é uma satisfação toda semana estar aqui parabéns um abraço a todos um abraço a você e um abraço ao Rafael Rafa vai estar com a gente aqui amanhã se tudo der certo muito obrigado chagas 9h40 agradecer também aqui a Neuquir Castro ao Edivan Coelho a Catarine Barroso todo mundo acompanhando a gente aqui no Entre Linhas neste programa especial que aliás teve aqui estou surpreso em 20 compartilhamentos não fui eu não fui eu pessoal eu compartilhei alguns aqui mas teve um pessoal gostou do programa compartilhou bastante aqui no Facebook tá certo agradeço a todos aí pelo carinho pela audiência muito bem 9h40 fechamos assim esta edição do Entre Linhas que você ouve em reprise logo mais a partir das duas da tarde em boquenews.com no canal de áudio que fica lá no site do Boquerão News um dos importantes jornais aqui da nossa região curta também as nossas postagens em facebook.com barra Entre Linhas no rádio lembrando que assim que o programa termina a nossa live fica salva se você não acompanhar ao vivo pode assistir mais tarde se assim o quiser da mesma forma pela fanpage da Santos FM facebook.com barra Santos FM com o link compartilhado mais tarde pelo Boquenews link do vídeo né pelo Boquenews que é parceiro do Entre Linhas no Facebook também no Youtube a Boquenews TV fique atento por aqui a informação não para daqui a pouco 10 da manhã tem a edição do Santos News com a Ruth Guzmão que volta com uma nova edição às 11 e ao meio dia chega por aqui nos 92.5 meu amigo Zé Ritorquato com o Zé R News até a 1h da tarde o Entre Linhas volta nesta terça a partir das 8h30 da manhã um grande abraço a todos muito obrigado e até lá tchau pessoal Santos FM A dor não é anônima possui rosto identidade e uma história de vida o sofrimento é individual mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa uma sociedade mais fraterna depende de todos nós o CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia acolhendo sem julgamentos ligue 188 ou acesse cvv.org.br O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional mas com grandes vantagens baixas muito mais atrativas prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados além disso o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas para saber mais sobre nosso trabalho procure a agência sede em Santos na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187 no bairro da Encruzilhada estamos também em São Vicente Cubatão Praia Grande Guarujá Peruíbe além da capital Grande São Paulo e ABC ou acesse o site cicobiunimais.com.br barra copi barra metropolitana e as nossas redes sociais Cicobi Unimais Metropolitana há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro somos feitos de valores Santos é ête Util 200 200